E aí galera, belezera! Riz aqui com mais um vídeo, eu pensei muito no que pegar com meu donated bônus, já que no último vídeo eu acabei pegando um pet. E por que não seguir a tradição e pegar outro pet, né? É um item que eu sempre quis ter no jogo, hoje vamos pegar aí o primeiro paragon existente dentro do joguito. Então, sem mais enrolation, vamos lá. Só que antes, meus manos, tá rolando a mega rifa do Farofa, com a premiação de uma fucking Card Clasher, caramba. Sim, o surtudo ganhador vai levar pra casa um fucking código da Card Clasher. Além de que, o top 1 comprador de mais bilhetes vai receber uma Legion Paladin completa, o top 2 comprador receberá 40 mil aces, e o top 3 receberá 12 mil aces. E o melhor vem agora, cada bilhete custa apenas 40 centavos. É isso aí, velho, 40 centavos. Com isso você já pode estar concorrendo a ganhar a Card Clasher. Então não perca tempo, primeiro link da descrição, corra lá que ainda dá tempo. Então, galera, logado aqui na conta, no Account Manager, vamos primeiramente aqui em, nessa aba aqui, ó, o S1 Itens. Aqui temos o meu donated bônus, né, que eu ganhei bônus. O último que eu peguei foi esse daqui, esse patch, tem vídeo aqui no canal mostrando o que ele dá e tudo mais. Então vamos ali, ó, Saint Token. Tem a lista aqui dos itens mais populares, e por incrível que pareça, essas classes de farm, Necrotic Sword e Void estão tudo aqui no top tier. O povo tem uma preguiça do caramba de farmar. Não julgo, faria a mesma coisa. Mas vamos lá, primeiramente vamos pesquisar aqui o nome do item, ó. Vamos procurar por, simplesmente, Paragon Pet. E vamos catar esse delicioso item aqui, ó. Paragon Pet. Por que que eu vou pegar o Paragon Pet? Porque sim, porque eu sempre quis ter ele, e agora é a hora de ter. Donated é de escolha pessoal. Então cada um pega o que achar que deve pegar. Então vamos lá, Get Iten Price. Beleza. Tá adicionado aqui na minha conta já, ó. Agora vamos voltar pro AQW pra ver o nosso Paragon gostoso, ó. E bom, vamos logar aqui, play. Esperar carregar e tudo mais. Jogo carregado. Ó, velho, o The Chic aqui. E vamos aí, ó. Agora vamos aqui no inventório. Pets. E tá aqui o nosso bicho piruleta delicioso. Mas o que que esse Paragon te dá de especial, Arris? É agora que a gente vai ver. Vamos clicar nele. Tem todas as quests aqui, ó. O que eu quero é simplesmente isso aqui, ó. Thanatos Armor. E o Helm também. É 10% de drop nessa quest aqui. Na outra quest aqui é mais simples, ó. É só fazer, ó. Pegar uma Fenix Blade. Dá 50, 30. Legion Token. E a Armor. E é o que vamos fazer agora, velho. Vamos tentar pegar essa Armor em vídeo. Lembrando que, pra quem não sabe, esse aqui é o primeiro Paragon que veio dentro do jogo. Se eu não me engano, eu acho que ele veio em 2009, 2010, alguma coisa assim. E é o sonho de quase todo mundo que jogou nesse tempo aí. Ou que já viu esse bicho perambulando pelo mapa. Ou pelo menos viu alguém com a armadura, né. Então, galera. Sem mais Enrollation, vamos tentar obter a Thanatos Armor. Pois bem. A Fenix Blade drop aqui ou do Red Dragon ou do Onix Lava. E eu vou optar pelo Red Dragon, que ele tem menos vida, né. E, olha aí, ó. Fenix Blade. Vamos tentar fazer. Tô aqui com um set full aqui de Matador de Dragão. Vamos equipar a Radiante. Vai ficar mais gostoso ainda. Tem mais vantagem contra o Dragão. E... Deixa rolar o farm. Tô aqui com um set full aqui. Tô aqui com um set full aqui. Tô aqui com um set full aqui. É, depois de algumas kills, acabei dropando o Helm. Vamos pegar ele aqui. E vamos que vamos pra pegar a armadura. Tô aqui com um set full aqui. Deus, ó bom Deus, eu consegui terminar aqui, galera. Foram mais ou menos aí 3 horas farmando, véi. E, bom. Consegui pegar. Esse farm é meio complicado por conta da... Da Fenix Blade ser 1% de drop, mais ou menos aqui. Demora pra um caramba ficar dropando essa bagaça. Além de que da quest aqui, os itens aqui são 10% de drop também, né? Aí, aqui, ó. Thanatos Armor. Dá 50% de dano contra o humano. Lindona, ó. Ui, que delícia. O Helm. Thanatos Helm. Só dá a reputação, só. Bonitaço. E graças a Deus que mudaram o jeito de farmar isso daqui. Porque, antigamente, se eu não me engano, acho que era 0,001% de drop. Os itens da quest, eu falo, né? Quando você imagina tentar farmar isso aqui antigamente. Era pra pedir pra sofrer, velho. Essas adeus mudaram o bagulho aqui, ó. Tá bem mais lindo. Deixa eu ir pra uma sala pra vocês verem melhor isso aqui. E é isso daí, velho. Thanatos Armor obtida com sucesso. Não só ela, mas também o full set, né? Que é o Helm só. Mas é isso daí, galera. Espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo. Se gostou, deixa logo o like pra fortalecer o trampo. Que me ajuda demais. E faz com que eu traga mais vídeos assim pra vocês. Se for ou for aqui, se inscreva. Pra não perder nenhum vídeo novo de AKW que eu lançar. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. E nos vemos no próximo. Valeu, falou. Fui.